Próxima parte, pré-górdios. Seria o arranjo de cima da guitarra. Baixo e cabeçudo, né? Vamos fazer o arranjo melhorado. Eu fico. Tríade, né? Seria lá menor, mas no caso é que som. E tom lá menor, né? Lá menor harmônico com ela. Também o lick 1. Agora a guitarra. Então é. Outra parte é igual, só que é... Lá menor, B menor e o... Sol. Outro lick. Em cima de D menor. Agora. Agora. O B lá em 3. Parte 1, riff 1, parte 2, riff 2.